Ficar longe de você, amor, é o pior dos castigos Como eu queria poder te abraçar e ficar o tempo todo contigo Como eu queria que o relógio parasse quando estou com você Pois os minutos e as horas passam voando sem a gente perceber Mas quando estou longe de você, amor, o relógio parece parar Os minutos não passam, as horas também não E o coração com saudade descia a chorar Ficar longe de você, amor, é o pior dos castigos Como eu queria poder te abraçar E ficar o tempo todo contigo Como eu queria que o relógio parasse quando estou com você Pois os minutos e as horas passam voando sem a gente perceber Mas quando estou longe de você, amor, o relógio parece parar Os minutos não passam, as horas também não E o coração com saudade descia a chorar Ficar longe de você, amor, é o pior dos castigos Como eu queria poder te abraçar E ficar o tempo todo contigo 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 Obrigado.